Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Antes de começar o vídeo, já vou pedir pra vocês se inscreverem aqui e deixar o like que vai me ajudar muito. E vou deixar também meu Instagram se você tiver o interesse de me seguir por lá, eu vou ficar muito feliz. No vídeo de hoje a gente vai testar esse leave-in que é o lançamento da Apice. Gente, quando eu vi que lançaram o leave-in, eu fiquei louca, alucinada, porque eu sempre quis usar leave-in no meu cabelo. E eu já me dou muito bem com os produtos da Apice, então assim eu já fiquei namorando com ele. Junto com ele, gente, também lançou esse óleo aqui, um blend de óleos amazônicos, que eu tô assim, apaixonada por ele. Ele eu já usei desde que chegou, o primeiro dia que chegou, já abri pra usar, então eu já tô usando. Ele pode ser usado tanto no cabelo quanto na pele. Não testei na pele ainda, mas quero testar. Mas, gente, ó, já tá acabando. Tô brincando. Mas já tá aqui, ó, dá pra ver, né, o liquidozinho. Gente, eu tô usando quase todos os dias, ele é maravilhoso. E eu vou testar os dois juntos hoje, tá? O leave-in vai ser a primeira vez que eu vou testar, porque eu não tive ainda tempo de testar ele. Tava gravando outros vídeos. Inclusive, nós temos cupom de desconto na Apice. Vou deixar aqui o meu cupom se você tiver o interesse de comprar algum produto lá. Meu cupom, ele é acumulativo. Então, acumula com as promoções que estão no site. Pra começar, eu vou colocar um pouquinho de óleo nos meus fios, né? Principalmente nas pontas, que eu adoro. Gente, esse cheiro do óleo, pra vocês que são, assim, alucinados por saber cheiro de produto, porque eu sei que tem, ele tem o mesmo cheiro do óleo de semente de uva da Apice, se vocês já tiveram a experiência, sabe? Não é um cheiro com fragância, mas é um cheiro de óleo mesmo, normal. A finalização, gente, eu vou fazer com essa escova aqui, que é a escova jacaré, tá? Ele tem proteção térmica, filtro solar, 100% vegano e é pra todas as curvaturas, tá, gente? Ó, gente, aqui tem dizendo que é bom de usar no mar ou piscina. Ó, pode ser usado também para proteger os fios, contra os danos de mar e piscina, e utilize antes de mergulhar para criar uma película protetora, e após também para facilitar o desembaraço. O cheiro dele, gente, é um cheiro doce, muito bom. É gostoso o cheiro. A textura, vamos lá pra textura, ó. Essa é a textura dele. É uma textura média, né? Bem gostosa. Não é tão grossa, mas ela é média. Ó. Gente, o toque dela no cabelo é muito bom, porque tem creme que você bota e você não sente, né, o toque dele. E agora eu vou fazer a fitagem. Vamos lá. Pronto, gente. Gente, já terminei aqui. Agora eu vou esperar ele secar. Eu nem vou tirar o excesso do creme, porque como o Livim é um creme mais leve, né, eu vou deixar, até porque nem tá branco de creme, ó. Tá normal. Então eu vou esperar secar e daqui a dois segundos eu apareço pra vocês. Minha gente. Olha aí o resultado. Meu Deus, eu fiquei chocada, porque ele é um creme que é muito levinho. Eu usei pouca quantidade. Olha isso. Pera aí. Olha isso. Que coisa mais linda, gente. Eu amei. De verdade, eu tô sentindo que ficou leve. Não ficou pesado, né, por mais que eu tenha colocado o óleo. Ele não ficou pesado, porque o Livim já tem essa proposta mesmo de ser mais leve. E olha o brilho, gente. Olha como tá brilhoso. Tá muito macio também. Vou virar aqui atrás pra vocês verem. Ficou bem definido, né? Eu gostei, gente, bastante. Meu cabelo tá muito cheiroso. O cheiro dele é um cheiro bem levezinho, sabe? Mas fica bem cheiroso o cabelo. Ai, gente, eu amei. Gostei muito, muito, muito. De verdade. Tô apaixonada. Eu só consigo ficar olhando aqui. Ó. E é isso, gente. Agora eu tô em dúvida de qual é o meu finalizador favorito da Apice. Porque elas fazem o favor de caprichar em tudo. E eu nunca sei o que é que eu gosto, entendeu? Porque eu tô gostando de todos os finalizadores da Apice. Eu estou amando. E eu não tenho um favorito. Entendesse? É complicado essa vida, viu? Mas enfim, gente. Deixa aí nos comentários. Se vocês gostaram. Se vocês já testaram. Deixa aí nos comentários pra eu saber. Eu amei o resultado. Eu acho que eu vou ficar usando sempre. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.